Meus pares, telespectadores, meu marido que é advogado milanês, dizia, não é pra casa de Dinho não, Josivaldo, apoiador de Dinho, conselheiro que todos vocês vêm com Dinho aqui, Poliana, maior apoiadora de Dinho dentro do São José, me proibiu de entrar no São José, saiu no Fantástico, não é Raíssa que está dizendo não, é a Polícia Federal, eu não saí no Fantástico não, Poliana de Dinho, Josivaldo de Dinho, Taciana de Dinho, a todo momento eu dizia, gente, esse pessoal não é meu não, é do vereador Dinho. Vossa Excelência não poderia nem estar falando no pequeno expediente, porque Vossa Excelência está quebrando uma cautelar da medida judicial, é bom que Vossa Excelência agora que falou vai ter que provar tudo que Vossa Excelência está falando. Ok, viu vereadora? O próximo vereador, ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem que agora a Vossa Excelência vai ter que provar que são assessores meus.